Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Aqui é a Simone, a embriologista biomédica. Eu encaminho casais que queiram engravidar para a reprodução humana assistida. E na Espanha, em Portugal e lá em Brasil, no São Paulo. Então é isso. Para quem gostaria de engravidar e não consegue fazer engravidar depois de seis meses fazendo tentativa e a idade está chegando, entre em contato comigo, com a empresa Embriologia RUC e nós vamos estar te orientando, te ajudando no seu dia a dia. Nós vamos fazer uma consulta de triagem. Nessa consulta nós vamos pedir alguns exames específicos de reprodução humana assistida. E vamos te encaminhar para a clínica e estaremos junto com você, te ajudando, te orientando. Então, hoje nós estamos aqui no bairro Lombos de Oeiras, que fica bem na divisa de Cacavelas e Oeiras. Nós estamos no final de janeiro de 2023 e está... acho que é agora que começou o frio mesmo. Até então não estava frio. Desse jeito não. Estava um friozinho mais ou menos. O povo até o povo estava falando que em 60 anos nunca tinha tido um inverno tão quente. Mas começou o frio de verdade. Então, hoje eu vou falar sobre grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Nós devemos começar a lembrar do que Jesus já tem feito por você e por nós no dia a dia. tirar os óculos de visão que não tem visto mover de Deus e olhar com a visão de águia do Espírito Santo acima de tudo e perceber que Jesus está cuidando de nós e perceber que Jesus está cuidando de nós. Esfriou mais ainda. E aí eu sou muito frio, né? Qualquer friozinho já estou colocando muito agosado. Eu com três calças, um monte de brusa. E esse casaco já está com calor, mas está frio. E está começando a choviscar. O bom desse casaco é que ele é tipo um casaco para chuva. Então pode chover, que eu não molho. Ali o casal está com uma sombrinha, que aqui chama chapéu. Aqui não fala guarda-chuva, que chama chapéu em Portugal. Então é isso, gente. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Decida ficar alegre e comece a agradecer por tudo que o Senhor Jesus já fez. Já fez, tem feito e vai fazer. Porque Jesus continua fiel. Ele continua fiel. E Ele continua cuidando de você, cuidando de nós. Amém? Vamos procurar olhar acima de tudo. Acima das lutas que Jesus está cuidando. Ele está cuidando, está te abraçando, está te orientando. Jesus te ama. Ok? Um abraço. E aí, ó. Hoje, está tendo um pessoal ali, ó. Ele tem um abraço. O cachorro. Está passeando. Um parque. E hoje, com chuva sem chuva, eu pensei, vou andar. Porque eu estou de fome ontem e hoje. Então, ficar dentro de casa não dá certo. Como eu gosto muito de andar, já andei na academia. Agora, olha lá o pássaro preto. Pássaro preto. Eu gosto de ver passarinho. Pássaro preto com bico amarelo. Acho tão lindo. Aqui tem muito pássaro preto com bico amarelo. É isso, gente. Jesus é fiel. Então, mesmo que às vezes você pode pensar que ele não está cuidando, é mentira do inimigo. Jesus continua fiel. Jesus, ele te abraça, te conforta. Jesus, ele te dá graça para suportar as lutas. Não podemos viver sem ele, não. Jesus tem que se tornar um DNA. O DNA do nosso célula espiritual. Dentro da célula existe o DNA. Eu falo para Jesus. Jesus, o Senhor é meu DNA. O DNA que já mudou meu crônio, já mudou meu DNA há muito tempo. Eu não consigo mais viver, sobreviver sem a tua glória. Jesus é maravilhoso. E ele sabe o que faz, amém? Nós estamos de fé em fé, de glória em glória. E não podemos parar e olhar só para o lado ruim da vida. Começa a ver que você é uma filha, um filho de Deus muito especial. O seu DNA é único. Jesus te fez especial porque você tem um DNA único. Ninguém mais no mundo inteiro tem o seu DNA. Então, já começa por aí. Jesus te fez único e não queira ser igual aos outros. Deus seja você, da maneira que você é. E Jesus, ele vai te usar do jeito que você é. Não mude para ser igual aos outros, porque Deus te fez com um DNA diferente dos outros para ser você mesmo. Não, não para ficar remedando os outros, não. Deus não quer que você fique remedando o DNA dos outros. Se Deus te deu um DNA diferente. Jesus, ele quer te usar da sua maneira que você é, na sua cultura, no seu país, do seu jeitinho. É isso. Olha lá a torre, a praia da torre. Tá cheio de casa. Eu moro aqui perto da praia da torre, em Cais Cais. Muito tranquilo. Então, é isso. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Jesus, ele faz a parte dele, mas você também tem que fazer a sua parte. Eu acho interessante que Jesus fala assim, oração. Oração é orar mais ação. Se você ora, mas não tem ação, a oração não tem efeito. A mesma coisa é conosco. Devemos ter ação para ir em direção dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Pessoal, não tenha medo. Jesus cuida de nós. de nós. Vamos lá. O que o senhor estava olhando? Então, bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos seus planos são frustrados. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos junto a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que a outra hora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor. E fazer teu nome grande, grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande. E te dar o louvor que é devido. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor. E fazer teu nome grande, grande. E te dar o louvor que é devido. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande. grande. E te dar o louvor que é devido. E te dar o louvor que é devido. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor. E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Ai ai, obrigado Jesus Jesus, em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos junto a ti Pois um dia a sua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai O véu que separava Já não separa mais A luz que atrora apagava Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar, Senhor E fazer teu nome grande Aleluia Obrigado Jesus Porque tu és maravilhoso Não há mais O que temer Porque o Senhor É nosso Rei Não há mais O que temer Porque o Senhor É o nosso Rei Nosso Pai querido Nosso Pai Maravilhoso Maravilhoso Obrigado 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 Jesus Eu te amo Ó Senhor Força minha Porque tu és minha rocha E minha cidadela O meu libertador O meu Deus O meu rochedo Em quem me refugio O meu escudo A força Da minha salvação Do que fazes resplandecer A minha lâmpada O Senhor Derrama a luz Nas minhas Trevas Vive o Senhor E bendito Seja minha rocha Exaltado Seja Deus Exaltado Seja Deus Obrigado Exaltado Seja Deus Obrigado Senhor Obrigado Xiri alaiá Bai alaiá Xiri alaiá Bai alaiá Bai alaiá Bai alaiá Bai alaiá Beijinho Fica com Deus Rapaz Fica com Deus